O drama que chama Baby Yow com a mãe que manda o primeiro povo que está a eliminar esse homem aqui na tabi em parlamento para aumentar esse aqui no 3.5% não no 0%, no 3.5% quem tem que pagar por esse aqui, um viaja mais esse povo estranho tá, com a mãe, segundo o governo, o aumento aqui não tem nenhum efeito, a economia, não tem nenhum efeito, o poder de compra, não tem nenhum efeito, a qualidade de vida, a mãe é mesmo um drama que chama Baby Yow e Baby Yow que causa desastre durante a governação de MAP a mãe é simã aqui, Baby Yow aqui também conheceu um aumento e é também 3.5% e é o último, é o último não, é o último medida para simã aqui é o último medida que eu vou tratar, simã aqui, imaginava que em um simã o governo está tratando, três medidas é o último medida que eu vou tratar, de um fim de simã, eu vou calcular a lei aqui, agora, aí é que o parlamento tem uma lei que mas era bem na vigor, entrante um de meio, processo à tarde e aí é lei para cobrar para o parqueiro do centro de cidade aí é que o parlamento está tratando de uma lei que também cobrar o cidadão que também parqueiro seu auto do centro de cidade dois florins para a hora esse aí está vira o tarif tu rende com que a base de compras do centro de cidade de maneira que a lei aqui passa, tem que pagar dois florins o governo só, que acaba, cai a grana e está sangrando cai a Betico Cruz, não tem cai de antes mas não tem cai, o que está vindo papia, me está sugerindo o governante vai papia, o comerciante vai papia com o dono de atenda, não tem cai a Betico Cruz e punta, não, e há sim comparação de uma venda atual comparando o período de tempo de MAP é tempo, não tem visto, cai a grana não está bom, etc, e tem de crítica mas é tempo, o comerciante não está vindo há, segundo a própria declaração do comerciante, não está sangrando e na venda cai dramaticamente um corrente local a publicar com o comerciante não a ordem como se ainda com o abenimento de Tram assim mesmo, o governo está rindo aqui só, 5 milhão de florim de compra de 2 Tramas passou segundo o Beni Zvenger mas tem bem mais Tramas por Tramas, por dar resultado aqui há pouco tempo eu tenho 10, 15 Tramas de cá, já está correndo uma turma aqui passou segundo o Beni e Tramas não deu resultado ainda passou para... não tem um flujo de Tramas que o governo está rindo 5 milhão de florim tem outra prioridade mientras não está castigando o povo com medida corta o subsídio na fundação tem 5 milhão de florim disponível para Tramas comércio avisa com o Tramas não a convencer não está vendendo com o Tramas aqui ou sabendo que o governo está escorrendo para vir com outra medida cobre o povo para o parqueiro em Oranestad se você acaba com o caia grande está sangrando comércio não está vendendo 5 milhão de mocabeza para cobre o povo agora aqui nem momento não aqui 2 florim para o parqueiro em outro na corção de essa que o Oranestad introduzia está tendo um efeito não está interessado na opinião de comerciantes na dencaia basta não introduzir outra medida de lomba do povo basta não rincar a mão da carteira do povo para não conseguir derrote a placa de Pueblo de Pueblo